Ainda sobre a temática da RioMas20, relatado há pouco tempo pelo senador Cacildo Maldaner e vários outros oradores que me antecederam na tarde de hoje e ontem aqui desta tribuna, eu também compareci e estive presente compondo a comissão de senadores enviada pelo Senado da República para acompanharmos de perto a Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Eu faço análise bastante positiva de tudo o que vi e de tudo o que ouvi. Testemunhei e ouvi relatos, palestras, painéis, discussões, debates sobre cidades sustentáveis, sobre resíduos sólidos, resíduos líquidos, sobre a preocupação mundial nas pesquisas dos novos combustíveis, combustíveis não fósseis, combustíveis renováveis, Sobre matriz energética, eu vejo que, nos dois itens, o Brasil está bem posicionado dentro do contexto internacional. O Brasil que dispõe de 85% de sua energia oriunda de uma matriz limpa, enquanto a média na Europa é em torno de 14%. Vejo que o Brasil desenvolve pesquisas importantes na área de combustível, a descoberta de combustíveis renováveis, o biocombustível. Um debate sobre recursos hídricos, e aí o Brasil, mais uma vez, se apresenta muito bem, já que 12% da água doce do planeta passa por dentro do nosso território. Nós temos uma bacia do rio Amazonas, uma bacia grandiosa. Vejo nas discussões de biodiversidade o Brasil, mais uma vez, se apresentando de uma forma pujante. um país que tem seis biomas, a maior biodiversidade do mundo, e que essa biodiversidade tem muito o que contribuir para a ciência e para a humanidade. Mas o importante disso tudo, dessa conferência, foi a forma como esses temas e essa preocupação passou a ser capilarizada com a sociedade em geral, com o povo brasileiro. Essa temática passou a ser mais acessível a todo cidadão e a toda cidadã. Isso fortalece a vigilância nossa sobre eventuais malefícios que possam ocorrer ao meio ambiente. Houve uma democratização deste tema. Em algumas épocas, este tema, ele era circunscrito a um pequeno grupo de ambientalistas que costumavam-se denominá-los de eco-chatos. Hoje não. Hoje esse tema é discutido nas escolas, é discutido nos restaurantes, no trabalho, nas esquinas, se discutem temas importantes na construção de uma política ambiental saudável. E o que a Rio Mazinte deixou como legado a exemplo do que foi deixado pela Eco 92 foi um olhar diferente, um novo olhar sobre este tema. Não é mais um tema circunscrito a grupos de ambientalistas, pesquisadores, cientistas e professores. Este tema agora faz parte do cotidiano do brasileiro, independente do nível socioeconômico e cultural que ele faça parte. Já existe, no inconsciente coletivo da nação, a preocupação na preservação do meio ambiente. E essa preocupação, ela está tomando forma de maneira que a gente possa construir em cima dela a sustentabilidade tão buscada, tão perseguida e tão sonhada por todos aqueles que têm um compromisso com o meio ambiente sem arredar um só milímetro do compromisso com o desenvolvimento do país e dos povos. Eu devo confessar aos senhores que foi um encontro plural, absolutamente democrático, absolutamente diversificado, onde encontramos fórum para o diálogo com a sociedade civil organizada, onde existiu o fórum para o debate científico, onde existiu o fórum para o debate político. houve encontro de alta cúpula de presidentes e primeiros ministros, mas também houve encontro da cúpula mundial de legisladores. Os parlamentos do mundo inteiro estão pautando as suas ações pela Rio mais 20. E, nesta reunião da cúpula mundial de legisladores, vários pontos foram tirados como consenso. E eu ressalto quatro pontos. O compromisso numa estrutura eficaz de monitoramento que favorece a prestação de contas por parte dos governos no que tange aos objetivos acordados na Rio mais 20. o engajamento pleno e efetivo de ministérios da Fazenda, de Finanças e de Economia, o fomento de debates e da educação sobre o desenvolvimento sustentável com justiça social e respeito à diversidade cultural conforme a Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais da Unesco. Renovar o compromisso político dos países com o desenvolvimento sustentável levando em consideração as três dimensões principais o crescimento econômico a proteção ambiental e a justiça social. E o outro ponto que eu achei relevante extraído da cúpula mundial de legisladores foi o compromisso com a promoção e apoio a políticas públicas na erradicação da pobreza. Então, eu vejo que este encontro foi, sem sobra de dúvidas, um encontro que deixou uma marca, que deixou uma consciência e um novo olhar sobre o tema no Brasil e também para o mundo. Era só, Sr. Presidente.